Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que lhe trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Romanos 3, 22 A resposta a essa pergunta atormenta a vida de muitas pessoas. Um monge alemão do século XVI chamado Martinho Lutero também passou uma boa parte de sua vida atormentado pela incerteza da sua salvação. As dúvidas que angustiavam Lutero ainda angustiam muitas pessoas hoje em dia. Afinal, somos pecadores. Quantas vezes já não nos perguntamos sobre a certeza do céu? O apóstolo Paulo disse Além do mais, ele lembrou que ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Sim, realmente não temos condições de ganhar o céu. Somos pecadores por nascimento e natureza. Não temos capacidade de conquistar o amor de Deus. Porém, o apóstolo também afirma que, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. E assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Veja, com a morte de Jesus na cruz, Deus nos deu acesso gratuito ao céu. Cristo pagou pelos nossos pecados e, com a sua ressurreição, nos deu a certeza da vida eterna. Podemos estar certos de nossa salvação, pois Deus nos ama e fez tudo o que precisava para nos conceder a glória eterna de graça. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Deus, com a mensagem da Bíblia, acalmou o coração de Lutero, tirando as suas dúvidas sobre a salvação. Hoje, o Senhor também vem com a sua palavra para nos dar a certeza de que seremos, sim, salvos pela fé em Cristo. Oremos. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas incertezas sobre a salvação. Muito obrigado por Jesus morrer por nós e conceder a certeza da vida eterna. Conforta sempre o nosso coração com o teu amor. Amém.